Então aqui no SkyWars galera, eu, o Peck, o JV e o Erich pra ganhar uma partida bom pra vocês. Já tenho eu, então tá bom. Mas peraí, qual que é a ideia desse vídeo? A ideia galera desse vídeo é eu, o Peck, contra o JV e o Erich pra provar quem são os deuses do SkyWars. E é claro. É que tá, né JV? Claro que sou eu. Bom, é obviamente eu e Mike somos os melhores jogadores, né? Ah, deve ser sim. Nem deve ser a terceira gravação não. Que terceira gravação? Não, Fih, você quer a primeira, começa a gravar agora aqui. Ah, deve ter gravação. E essa que eu ganhei? Olha lá, mestre, mestre. Olha que mentira, ele matou, nossa que mentira. Rapaz, se for subir aqui não. Que mentira, ele ainda fala que matou quatro ainda. Mentira tem a perna curta aí, JV. Eu tenho a minha baixinha, tá zoando. Aqui a gente podia se encontrar, hein? Ou será que eu deixo te encontrar? Ou você me conta? Peraí, qual o número você tá, Peck? Dá um T.O pra mim, tem como você dizer não? Liga no telefono. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Você é um cara com água. Bora, JV, bora, JV. Vai ter muito cara me sacando, velho. Tô indo. Tem, não, 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 não. E aí, rápido. Não tô te vendo, mas tô desenhando você no pedaço de papel. Como é que eu acho? Chegando meio. Hoje eu tô vivendo. Você tá quase é pior, hein? Você tá quase nem pior. Pô, esse meio é um derda, hein? Meu Deus, toma aqui, JV, toma aqui, JV. E aí, que esses caras tão cochichando, hein, Peck? Ih, rapaz, dá uma mão. Nossa, eu consegui, Mike, consegui ficar vivo. Cuidado, eu vou esparar um botão de água aqui pra você, Peck. Amigo, JV, JV, caralho. Mas você nem sabe o que eu fiz, né? Eu só ouviu o barulho. Caralho, eu voltei, bateu no chão e peguei perto da água. Caraca, que... Tá vindo, JV, água, JV, água, JV, água, JV. Tá vindo, Peck, sope, 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 sope. Pera aí, Peck, o JV parece muito calado, hein? Eu tô com medo desses barulhinhos, desses sussurros da noite, hein? Chegue. Mas vamos lá, então. Eu tô subindo, mas eu tô subindo. Só que eu tô subindo bem devagar. E que é isso? Tem calça aqui, JV, tem calça aqui, JV. Passa o subindo bem devagar, foi uma coisa que eu não poderia ter falado, né? Você me perdoa? Então, JV. Tô indo, tô indo. Pô, tem que eu desparar essa pedra aqui, hein? Pó vim, pó vim. Pó vim. Caraca, foi atingido, alguém me atingiu. Pó vim. Pó vim com tudo. Pó vim com tudo, mano. Ó, eu vim com tudo, ó. Eu vim com tudo. Tô indo, 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 vai, não, vai, não, vai, não. Cadê o JV também? Ai! JV também, tô indo, cantando, 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 cantando. Posso subir, posso subir, posso subir, Pé. Afinado é 4, cara. Matei, matei, Pé. Boa, boa. Só, só, Pé, corre, 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 tem outro cara atacando o flash. Tem outro cara. Cadê vocês? Qual o nome da linha de vocês? Ah, é a número 3. Ah, não, 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 pera aí. Boa, não, 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 pera aí. Coloca aqui, coloca aqui, média. Eu tô subindo, tô subindo, tô subindo. Que lha ferrada. Não ferrada não, Pé, Pé, que eu tenho. Estratégia, vem cá, vem cá. Vai, que, vai, que eu vou te dar uma coisa, mas que meu tio me deu. Nossa, obrigado, hein, seu tio, ó, um cafeicultor? Sim. Moçada tem que fazer coisa, eles caram muito tempo no Fiat, pelo jeito, eles já estão totalmente encantados. No Fiat. No Fiat, no carro, eles já estão mofando o carro. Aí, vamos lá, meu Deus. Cala, pega lá. Espera que eu tô sem flecha. Eu vi, eu vi, hein. Mas eu acho que tá fraco, hein. Ô, ele tá lá no 5, tá lá no 5, 5,5. Pera aí, cadê eles? Cadê? Tá no 5, acho que tá no 5,5. Meu Deus. É, não, é, não, é, não, é, não. Achei, 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 achei. Onde estão vocês já estão vendo aqui, fiquei... Um, dono, um. O que é isso? Vai, pra ir cuidar, né, aqui. Cadê ali, Pっぱik? P çıkar aí, Pek, cê ali, Pek, cê ali, Pek. Falou Pek, falou Pek. Falou Mike, falou Mike. Nossa, o que que é essa flecha aí? Bora, 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 vai lá, já tá vindo, falar, já tá vindo. Ai, não. Não, mas não é isso não, pelo amor deus. Pek, pek, pê que cê daqui, pê que cê daqui. What's up, galera, pê que eu tô morrendo. Mas você acha que eu tô vivo também? Eu tô morto. Tchau galera Mike, Mike, eu taquei meu depeu pro outro lado Que? Ali, ali, ali Eu to escondido Mike, Mike, eu fui pra outra ilha Tô na outra ilha Outra ilha, pera aí Vou botar aqui Mike, Mike, Mike Ali, ali, ali Cabeça ali, cabeça ali Meu deus ta me vendo meu Taque meu depeu, Mike, taque meu depeu Cê tacou um bambara Mike, vem pro topo aqui Oh! Nossa, moço, eu to fugindo aqui mais Deita a fupa, é um espada encantada Tchau, pegue, vem cá, pegue Eu tenho uma espada de pedra Vê? Calma Que espada de pedra é isso? Tá bom, tá bom, tá bom Valeu, gente, eu vi Vou destaque pra cima dele Perdei minha espada de pedra Mais falta que isso aí, já tô vi Põe, 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 põe Eu deixo com ele Que deu hoje Só devagar, pegue Só devagar Tchau, tchau, tchau É, põe, põe Acho que tá Achei, achei, achei Achei, achei também Moço, gol Lê, põe Põe, 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 põe O que você quer tá falando, que você quer dizer, essas linhas do norte eu não tô entendendo nada, galera, do sozinho que eu tô tenso, hein. Ainda bem, ainda bem, hein. Ih, rapaz, eu tô JV tentando ter ali, eu achei JV. Ah, genial, o Ashe tá pronto? Bora, JV. Ah, mas não tem flecha explosiva. Vai JV. Vai JV. Perci despreendi, perci. Gutta a alta em pouca. Olhos bastam, olhos bastam, Silvio, cah. efe a equipe de cair a maior parte do rádio matou a 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 Eu tô morrendo agora, pai, que você tem que me defender. Eu não fiz, eu não fiz. Moço. Vai, sozinho, dois, 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 boas. Vai, você tá bom, pai, você tá bom, pai, você tá bom, pai. Cai na lava, cai na lava. 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 Corra pra lava, corre pra lava. Corra pra lava. Corra pra lava. Corra pra lava. Corra pra lava. Essa vai ter, sim. Mas vai ter vingança, hein. Vai ter vingança. Oi, gente. Galera, tamo aqui pra vingança, né, moço. Nossa, moço, foi tenso. Juro pra você, foi muito boa a partida, foi muito tensa. Foi boa. Mas aí que tá. A vingança é um prato que você come quente. Mike, posso fazer uma coisa pra você? Como diria meu tio, aí que tá. Aí que tá, né? Bota ele na ilha. Aí que tá. Aí que tá, né? Vamos mostrar pra eles como se faz, né, velho? Você é do poder do aí que tá, ou você é do poder do aí que fica? Aí que tá, né? Aí que tá, né? Aí que fica, velho. Você consegue me desenhar num pedaço de papel machê? Consigo, mas o que a gente tem que fazer? Você sabe, né, o plano, né? Sei. Aí, cadê sua ilha? Não sei também. A gente tá longe, já tá vindo, meu Deus. Tem um cara ficando flash ali, né? Ah, velho, 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 velho. Ô, você consegue ver minha ilha? Consigo não. Faz um desenho de sua ilha que eu posso... Eu já tô vendo você. Eu já sei onde você tá, moço. Tem um cara que se divide a gente, só. Só um cara. Só um cara. Ih, rapaz, meu Deus, hein. Tá bonito. Pega, cê sabe, hein? Cê sabe o plano, hein? Cê sabe, hein? Cê tá pronto, né? Pega o plano, o plano. Tá, entendi, entendi. Tô tirando em mim. Vai, 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 vai. Pronto, Mike. Todos e o plano. Meu Deus, já tá vindo. Nossa, ele tá aqui, Mike. Nossa. Matem, matem, matem. Tem cara que tá de cara, tá de cara, tá de cara. Tem cara que tá de cara aqui. Morre, nossa, Mike, cê matou. Matei, 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 matei. Nossa, tem mais um cara aqui. Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não defendi nada. Defendei, hein? Ah, defendei, hein? Nossa, eu mostrei mais cansos. Vai, Mike, vai, Mike. Vai, Mike. Nossa, batei muito aí. Nossa senhora, hein? Chegou outra ainda. É isso? Tô pondo de cara aqui, velho. Chegou mais um... Minha tia, tu tá de cara, hein? Não vou ali. Sim, é. Nossa, eles ganham essa aí. Esse cara suicidou, hein? Nossa, Mike, é suindo o pool, hein? É, super no pool. Essa aqui foi rápido, essa aqui. Dourou nem um minuto direito aí. Vamos regramar então, vamos pra outra. Pra última agora, galera. Começou, galera. Vamos lá, já tô tremendo aqui, tô de alegria, hein. Vamos ganhar no JV aqui do Eric, né, moço. Nossa, é um sonho, né, velho, ganhar desses caras aí que jogam ruins. É um sonho, né, deve ser um sonho. É de um sonho que é um sonho. A gente joga muito bem, hein. É que tá, moço. Pelo jeito que aconteceu com o meu armadouro aqui, pelo meu set que eu peguei. Ô, Miguel, só tô vendo você. Tô vendo você, Miguel. Então vem cá, velho, vem cá. Vou almoçar aqui. Tem arroz? Arroz e feijão. Nossa, o cara já conheceu bem, hein. Ô, o Shell Games, o Shell. Se ele tá pra mim, tô gravando, Mike, aí cê me disse. Tamo gravando? Tô gravando. Tamo. Só que legal, hein. Só um encantamento ruim. Enfim, eu tô aqui embaixo. Vem pra minha ilha, vem pra minha ilha. Que meu set já tá tudo... Eu tô full da arma. Sério? Ah, deve tá sim. Cadê se eu quero ver? Então vem cá, então. Vem cá, então. Pek, vem pra cá o mais rápido possível. Mike, Mike. Nossa, moço. Acho que alguém vai morrer, hein. Então vem cá e pega, então. Vocês são dois. Morri, morri, morri. Mike, eu quero que você desocupasse essa água pra eu poder pular, moço. Eu nem... Onde que tá, Pek? Você acha que eu vou ter essa ideia? Eu nem vi se eu chegar. Eu e Alex são desocupados, Pek. Vocês vão começar a... Vem cá, vem cá. Vem cá, tem eu ainda. Eu tô morrendo, eu tô fodinho. Eu venho em cima do inimigo. Você pode ir a mãe de morrer ainda. Então vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Tô do lado do Pek, hein. Seu Pek é... Vou tentar, hein. Vou tentar perdoar. Cadê você, Ratinha? Eu tô sopocando também, hein, ué. Ué, tô do lado do Pek, ué. Tá com ouro, com ouro, é? Tô com ouro. Forro. Eu tô com ouro. Pode vim, pode vim. Tô com ouro também. Vai, já tem. Vai, já tem. Eu não sei. Opa, tem um cara aqui. Ó, Mike, foi o nosso ilha. Você marca um cara, né, Mike? Você é bom, né? Eu sou bom, né? Eu vou, que eu já tinha. Escolha o chat, hein? Solha o chat. Só sim, chat. Esse é minha criança, é minha criança. Minha criança. Ficou um coração nos dois caras. Morreu muito cedo. Então, eu vou vingar você, eu vou vingar você. O cara escreveu assim, Maldito JVN. Tá certinho, meu. Maldito Mike, da Link, aqui. O que esse cara tá fazendo? Mateu o cara, que que é isso? Eu matei o cara aqui de flash, hein? Eu matei o cara aqui de flash, hein? Eu matei o cara aqui à toa. Você viu, moço? Eu vi, o pretty... O cara passou mal, ali. Nossa, eu load de brilho, hein? Tá certinho, mas tem que dele brilhar. Enquanto isso, JV é lixo. E Eric, lixo. Esse negócio que eu tô fazendo aqui vai dar certo, não, hein? E quem foi que o meu repelho me diz aí? Ih, rapaz. O Eric tá na denda, hein? E quem foi o meu repelho na partida inteira, né? Ó, ele tá na minha ilha. Olha que legal. Meu Deus, mas foi. Quer dizer, como é que tá do lado? Eu tinha não, eu tinha não, eu tinha não. Eu tinha não. Eu não estou avistando ninguém. Eu vou contar skills aqui, vai. Tô zoando, mate. Não é que tá, né? Eu não tô zoando, não. Ih, travou. Travou o Chuck. Travou o Chuck. Travou o Chuck. Eu tô. Ah, I'm not bom. Vem, eu tinha, vem, eu tinha. Tô vendo esse bebachinho. Faz o drop the bass, hein? Faz o drop the bass. Faz o drop the bass, vai. Canta quanto faz o drop the bass. Acho que tem uns nesse entendimento aqui, Mike. Oi, já tá vim. Achei, já tá vim. Achei, já tá vim. Aonde? Gente, eu tô com... Nossa, é maldita, hein? Boa, Jota, vim. Cara, quantos corações eu tinha? Calma, hein? Mas quantos corações eu tinha? Mas o Mike ficou mexido, né? Quantos corações eu ficou mexido? Calma, já tá vim. Ah, eu quero jogar muito. Quantos corações eu ficou, tia? Fiquei com uns 5. Nossa, você ficou com 8, hein? Minha amadora foi muito ruim. Mas vai lá, tia, você ganha essa aí, hein? Vamos ver se é bom mesmo. Eita, pera. Tão na frente. Sabe que bugue é esse? Eu falo no vídeo, eu falo no vídeo. Esse bugue é importante. Eu tava na frente. Eu tava na frente. O que foi? É, o que é quando o cara ficou na frente. Eu morreu. Morreu. Tô finalizando o acordo. Galera, tamo aqui pra última partida que decidirá o futuro de todos nós. Quem será o campeão? Na verdade, o que acontece? O JV e o Eric tão ganhando. Tá 2x1. Mas se a gente tiver mais que ganhar, a gente empata. E isso quer dizer que a gente tem direito a um revanche. Mas a questão é, será que nós conseguimos empatar a partida? Eu acho que a gente vai ganhar. Não é bom, hein, Chico? Ih, JV, o que ainda tá na partida? Nossa, o cara jogou uma bola em mim, hein? Ô, 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 ô. JV, não sei. Mateu um homem, mateu um homem. É um ser humano. Partida, Mike. Mateu um ser humano. O Eric mateu um ser humano. Caramba, Impec. Muito bom. Impec é bom, Impec é bom. Impec, eu sei qual ali você tá. Tô sendo alvejado aqui, hein? Tô sendo alvejado, hein? Por que, né, Mike? Por que, né? Ah, pra um caralho. Mike, 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 ó. Bora descer pro cano quando der o tempo? Bora, né? Vamos descer pro cano. De nada, Ed. Valeu, valeu, valeu. Moço, sinal alvejado, hein? Perdi muita vida, hein? Ah, não, já tá. Ah, tá. Olha a flecha de gato. Pec, desce pro cano, desce pro cano, desce pro cano. Bora, JV, bora, JV. Nossa, peca, eu desci pro cano meio que mais... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, eu morri, pec, morri, pec. Alô? Nossa, eu já tá desindo. Mateu dois, mateu dois. Caraca, peca, atriz, atriz, atriz. Eu matei o JV. Ah, não. O cara, vou cair. O cara, vou cair, peca, volta, peca. Ai, galera. Olha o TORREDO. Eu tô na partida ainda. Pec, não morri ainda. Pec, atriz, 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 atriz. Vai, jvnc. Vai, jvnc. Vi, não, vai. Abraça, caraca. JV. JVNC1. É o filho, jvnc1. É o filho, jvnc1. Então, né, pequ? Não, pequ. Tem que matar a família inteira, pec. Então, cê matou o filho? você não matou minha filha seu filho não tá na padeira, seu filho não tá na padeira nossa ele bateu nilo pra ele não e aí desqualifica em Mike, porque ele é 4 contra 2 e desqualifica em, porque não pode ser um time maior que o dobro então quer dizer que a gente ganhou, porque é de regras porque é de regras e vai ter uma revanche no futuro sabe o que a gente ganhou? porque o time do JV era 4 contra 2 o Dead Slayer, o JVNC1, o Eric e o JV de acordo com a regra, o time nunca pode ter um sujeito de oponência ou seja, o JV foi desclassificado com o FI, JVNC e o Dead Slayer então, parabéns aí pek, 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 você viu o JVNC antes de eu morrer? vi viu não, vi sim, vi sim era uma alma, ele não era ninguém não, 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 o cara já tá inventando já, então ganhamos, ganhamos eu tô brincando, você vai ficar bravo, deu um empate, empate outro dia então é isso galera, espero que vocês gostaram desse vídeo caso vocês tenham gostado, clique em gostei se inscrevam no canal do Jotinha e é isso né, e se inscrevam no canal do Eric também eu acho que também tem canal né é isso aí então tchau galera tchau